Olá pra você que acompanha a programação da TV Tribuna, veja os destaques do TN1 de hoje. Jovem de 22 anos apontado como gerente do tráfico do Morro do Alagoano é preso. Uma metralhadora foi apreendida. Funcionários de empresa de reciclagem passam mal com gás durante coleta de lixo em Vitória. E já no clima de Natal, na dica do chefe de hoje, nós vamos aprender juntos a fazer um chocotone de pote. É às 11h55, até lá!